A Escolhida, um bebê para o CEO Cowboy. Lucian Lambert, um CEO milionário, decide que chegou a hora de ter um filho. Escolherá a dedo quem será a sortuda que irá abrigar seu bebê. Mas se esquece de um pequeno detalhe, avisar a escolhida que ela será a mãe do seu herdeiro. Um homem discreto que foge dos holofotes e exposições. Sua vida se resume a trabalhar e esporadicamente ficar com alguma amante. Mas a vontade de ser pai bateu forte e ele sairá da concha que viveu por décadas para realizar esse objetivo. Lucian acredita que tudo pode ser comprado. E sempre que almejou ou cobiçou algo, pagou para ter o objeto de seu desejo. Fácil e simples assim. Mas está aí um dilema agora. Qual mulher irá abrigar e aninhar seu filho? Suas amantes estão fora de cogitação. Então, ele começa sua busca pela mulher ideal, mas sem pressa. Lucian é o pai da calma. Tranquilidade é a chave da vitória. Sucesso garantido. Acredita piamente que saberá quando a encontrar. Cecília Pimentel, uma mulher que já teve sua cota de humilhações e sofrimentos, tem prioridades em sua vida. E não será um milionário metido que irá fazê-la desviar-se delas com uma proposta, no mínimo, afrontosa e ridícula. Lucian Lambert é um dos homens mais ricos do mundo. Cecília Pimentel, uma moça que já viveu em situação de rua, completamente opostos. Ele sempre teve tudo o que quis na vida. Ela sempre lutou por um prato de comida. Ele, uma proposta indecente e ultrajante. Ela, uma recusa sem arrependimento. Mas, um laço invisível os unirá e os amarrará de maneira inexplicável. Uma guerra de vontades que deixará ambos perdidos e com uma única saída. Quem cederá primeiro? Lucian aprenderá que dinheiro não compra tudo na vida. Cecília aprenderá que nem sempre as coisas são o que parece. Uma lição que mudará a vida de ambos para sempre.